Que negócio chato, rapaziada. Só tem duplinha, cara. Meu Deus do céu. Peraí, parece que o outro não quis atacar, não, hein. Eu espero que ele não ataque mesmo. Vamos jogar com isso daqui, ok. Beleza, pegamos, rapaziada. Boa. GG, vamos fazer o combo. Nossa, combo complexo, será? Boa, GG. E vamos lá, o chaminho de hoje, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu vou mostrar pra vocês um combo que eu acho muito difícil. É o combo que tem mais ataque pra tá se fazendo. Até porque, né, na verdade, os ataques da Fênix voltam e a gente tem que refazer o combo de novo. Ou seja, por isso que esse combo aqui é muito difícil de tá utilizando, rapaziada. E hoje a gente vai tá utilizando aqui a Electric Cloud. Vamos tá usando também a Serica e também vamos tá utilizando a Soguita, porque é muito OP. E lógico, vamos tá utilizando aqui a nossa queridíssima Fênix, tá? Eu acho que esse aqui é um dos melhores combos da Fênix. Se não, o melhor, tá? E como vocês podem ver, a Fênix só pode ser utilizado dois ataques. Que no caso é esse C aqui, que você joga e leva o inimigo pra frente. Esse Z aqui e o clique. Até porque o F é pra você sair voando. E o X, rapaziada, é pra tá curando a minha vida, né? No caso, ele troca energia por vida. E ela é uma fruta muito boa, principalmente pra suporte. Mas ela também é muito boa pra atacar, rapaziada. Eu vou até mostrar os status aqui pra vocês, porque vocês sempre pedem, tá? Então o status, como vocês podem ver aqui, tá em blocos fruta, melee e defesa. E agora eu vou mostrar o combo pra vocês. Eu não sei se eu vou acertar de primeira, mas a gente vai tentar, rapaziada. Como vocês podem ver, eu já coloquei minha conta aqui pra gente estar testando. Até porque em NPC não funciona, só em player. Então vamos lá, rapaziada. Basicamente é assim. Vocês vão jogar com esse ataque pra cima. Ai, ó. Eu já comecei errando. Meu Deus. Pronto, rapaziada. Vamos para a segunda tentativa aqui. Ó, pá. Pegamos. Boa. Vou ligar meu hack aqui pra nós ver melhor. Aí depois vocês jogam com esse. Depois esse daqui, rapaziada. E jogam com esse daqui pra trás. Aí, né? O inimigo vai cair. Vocês vão jogar com esse. Depois segurar com esse daqui. E já fazer o combozinho completo, tá, rapaziada? Nossa, laguei. Meu Deus. Eu só lago, rapaziada. Depois desse daqui, ó. E como vocês podem ver, o inimigo vai de F. Tá em servidor público ou vai ser melhor? Vocês vão ver. Aqui é porque eu tô um pouco lagado, rapaziada. Eu nem sei porquê. Até porque eu tô em servidor privado. Meu Deus. Você tá lagado aqui, mas eu não servidor público. Mas eu vou deixar o combo na tela pra vocês verem como é, rapaziada. E tem um vídeo também muito legal que eu fiz há muito tempo atrás. Em que eu mostro esse combo aqui pra vocês. E foi bem legal. Agora a gente vai tentar de novo hoje. E provavelmente eu vou tá melhor. Ou não. E as corrações, por favor. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo. E comenta alguma coisa pro Jojo. Tá chegando aí aos 5k de inscrito. Agora bora pro Ser República. Tiltar os inimigos. Pronto. Achei um PvP aqui contra um cara de Kitsune. Inclusive ele já tirou muito dano de mim. Ou seja, ele tá bem na vontade aqui agora, rapaziada. Boa. Ele conseguiu errar o ataque dele. Tá tudo bem. Agora é ver se a gente consegue acertar o combo nele. Hum, o combo dele é bom, rapaziada. Pior é isso. Eu sei que ele ativei o modo leve. E agora tá tudo assim, rapaziada. Mas acho que não tem problema não, tá? Na verdade vai até me ajudar por conta que, né, a gente vai ficar com menos lag, rapaziada. Boa. Ah, mano. Nossa, se eu acerto aqui dali foi porque o cara foi muito pro ar, rapaziada. Acabou que eu não consegui acertar direito. Mas de qualquer forma a gente vai tá utilizando aquele ataque. Nossa, eu tava me atingindo também a utilizar minha fênix, né? Eu tenho que lembrar disso, rapaziada. Como eu não utilizo muito a fênix, eu não lembro muito de ficar utilizando isso daqui, né? Porque é pra poder a gente tá recuperando vida. Ó, ele acha que ele quer ruxar em mim, ó. Você liga, ó. Eu que vou ruxar. Boa, não. Fico com medo, cara. Ai, cara, faz alguma coisa. Hum... F de hoje agora. Calma. Calma, rapaziada. Eu já consigo aqui, pensei que não acerta. Boa, ele não conseguiu realmente acertar. Vou ficar por aqui agora. Ó, ele... Oxe, o que é isso que esse cara tá tentando fazer, hein? Vai ficar parado pra mim, cara. Meu Deus. Ah, mano, como é que eu errei isso? Ele é de borrar aqui, rapaziada. Eu não vi. Nossa, eu só tô errando só esses X aqui, rapaziada. Por conta que... Nossa, aí, não sei por que eu tô errando, na verdade. Eu tô jogando pra frente. O cara tá indo pra frente. Não sei por que o cara não tá indo. Tá, tudo bem. Aqui eu não vou fazer nada, tá? Ó, pegamos. Vamos ver se nós acertamos aqui agora. Boa, acertamos. Boa, rapaziada. Boa. Mano, eu acertei o combo completo. Ah, mano. Poxa, rapaziada. O cara tinha que ativar a raça só pra não completar o combo completo. Mas, nossa, esse combo é muito lindo, rapaziada. Olha, parece que o cara quer vir pra cima, rapaziada. Boa. Vem pra cima, cara. Vem com essa kitune sua veia fraca aí. Vou te mostrar o que é um combo de Fênix. Ah, isso deu sorte, tá? Que eu errei esse último ataque, porque senão ele teria ido de F, rapaziada. Mas se bem que eu posso completar o combo assim, ó. Não. Ah, mano. Ok. Tudo bem, cara. Eu deixo você fazer isso. Pronto. Tá de boa. Vou roxar nele aqui mais. Só pra gente levar logo ele de F, rapaziada. Porque eu quero sair desse SEV aqui. Então, vamos logo levar a DJ F aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá boa. Utiliza esse ataque seu aí. Você pode utilizar. Nossa, não posso ativar a minha raça, rapaziada. Não é raça não, meu haki. Tá. Vamos só esperar ele ficar paradinho aqui agora pra gente estar utilizando e não vacilar, tá? Boa. Utilizamos. De novo o cara ativando raça, rapaziada. Que coisa feia. Vou ativar a minha também. Ih, não dá pra ativar mais a minha raça. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim demais, rapaz. Ih, eu vou atrás, hein. Eu vou atrás e spamando ainda. Toma aí. Boa. Eu poderia ativar a minha Fênix, né? Jogar com ela ativa, rapaziada. Ou ficar só assim, ó. E uma hora ele vai ganhar, provavelmente. Boa. Vou ativar a minha também, rapaziada. Vamos ver agora quem vai ganhar aqui, ó. Toma. Ah, o cara... Como é que você fez isso, hein? Boa, rapaziada. Foi de F, rapaz. Que mandou ativar a raça. Agora sim, rapaziada. O Kitsune realmente descobriu que é uma fruta forte no Block Street. Ou um player forte com a fruta fraca. Eu não sei. Me parece que ele quer ir a última. Então, só bora a última aqui com ele. Ih, já pegou. Aí sim, cara. Quebrou uma raça aqui. Ah, mano. Puxa, rapaziada. Que Kitsune chato. Meu Deus. O bom que ele não deu muito dano, né? Por conta da minha raça. Então tá de boa. GG. Recuperamos a nossa vida. Tô bem de boa agora, rapaziada. É só ele ficar paradinho que ele vai ver o que vai acontecer com ele, tá? Hum... Saber que eu desviro esse ataque. Tudo bem. Ah, mano. Era pra mim ter usado, né? Boa. Pegamos. Vamos jogar aqui. Vamos jogar com esse, rapaziada. Pegamos. Ah, mano. Como é que não pegou isso daí? Que jogo bugado, rapaziada. Pronto. Aqui. Acho que ele não vai conseguir pegar, não. Por conta que ele não sabe fazer o... O negocinho ali. Vem cá. Tem que levar esse cara logo de F, rapaziada. Pra mim sair desse serve aqui. Ah, vai ficar assim. Vai ficar assim, rapaziada. Ativando racinha. Ah... Que cara chato. Olha isso. Ainda corre. Ele que veio pra cima de mim, rapaziada. Negócio feio, hein, cara? Negócio feio, correndo de raça. Agora ele me levou de F. Meu Deus do céu. Olha, tá. Pegamos. Que isso? Pai, é muito bom, rapaziada. Pronto. Eu vou ativar minha raça aqui e vamos atrás dele. Ele vai querer correr agora, provavelmente. O cara já rodou o mapa inteiro fugindo de mim, rapaziada. Meu Deus do céu. Boa. Jogamos aqui. Eu não sei se pegou. Não, não pegou, provavelmente. É. Não sei se pegou, na verdade. Ah, vou jogar com esse daqui. Tentar pegar ele. Não, pegamos, rapaziada. Vamos dar um danozinho aqui. Boa. Dano nele. Eita. Nossa, ele tá muito ninhado, rapaziada. Calma, calma, calma. Eu preciso pegar esse cara. Ele vai tentar correr aqui pra cá? Será? Não, não é possível que ele vai tentar fazer isso. Vamos tentar pegar aqui, rapaziada. Boa. Pegamos. Então, cara. Boa. Pegamos aqui. Ele me pegou também. Só que eu acho que eu vou pegar ele primeiro, rapaziada. GG. Foi de F. O cara vem pra cima de mim, rapaziada. Tenta me levar de F. Depois ativa a raça e corre. Meu Deus do céu. Como é que tá o PVP do Bloco Suite hoje em dia? É, rapaziada. Encontrei aqui um inscrito pra nós pegar PVP. Inclusive, ele pediu um salve. Então, um salve pra você aí, maninho. Agora, bora PVP contra ele aqui, ó. Pegamos. Boa. Hum, só tem espaço pra nós fazer o combo, rapaziada. Ih, o combo... O cara já foi de F, rapaziada. Que isso? Meu Deus, rapaziada. Um Buda Click aqui comigo. Calma aí. Eu vou tentar levar esse cara de F. Ih, bate a raça. Ih, rapaziada. GG pra ele. GG, rapaziada. O que é que eu vou fazer contra um cara de Buda? Nossa, mano. Poxa, rapaziada. O que é que eu faço agora? Eu vou tentar levar ele de F aqui, mas a chance dele me levar de F é muito alta. Boa. Eu vou tentar jogar com esse daqui. Esse daqui também. A gente quase não tá dando dano nele, mas assim que eu ativar minha raça, ele vai ter um grande de um problema comigo, tá? É só ele não correr. Boa. Ah, vou reparar minha vida, rapaziada. Rapidinho aqui. Só pra, né? Ah, nunca tenho parado pra pensar que ela é tão boa assim, rapaziada. Essa fruta, principalmente pra Buda. Vou ficar relando o kit toda hora aqui. Tentar dar uns clipizinho nele. GG, rapaziada. Levou um Buda. Bicho de raça V4. Ô, louco. Esse combo é muito AP. Aí, rapaziada. Vamos pro RP com ele aqui de novo, ó. Vamos ruxar nele aqui. Boa. Pegamos, será? Pegamos. Eu não sei se eu vou... É, realmente ele tava de lado, rapaziada. Então não dava pra mim acertar ele. Coisa feia. Jogando. Meu Deus, rapaziada. Olha isso. Dois Buda Clicks jogando em equipe. Tentar fazer alguma coisa aqui. Mas eu acho que eu vou perder pra esses caras, rapaziada. Eu acho. Não tem muito o que eu fazer não, hein. Tentar jogar os dois aqui, ó. Pegar os dois pra gente dar o máximo de dano possível, rapaziada. Boa. Ai, levou outro cara. Agora deu bom. Boa. Mais um danuzinho nele aqui. Ok. Fui de F, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha esse cara, rapaziada. Calma aí. Vamos curar aqui. Olha isso, rapaziada. Eita. Calma. Meu Deus. Não consigo. Vamos só andando pra gente não perder o negócio aqui, rapaziada. Pronto. Tem que ficar assim, hein. Senão não vai dar pra vingar pra esse cara, não. Boa, rapaziada. GG. Levamos um Buda de F. Outro Buda, no caso, né. De raça V4. E fixe. Meu Deus. Imortal. Próximo PVP. Ih, o cara já me pegou. É a esconde fruta? É a esconde fruta. Hum. Calma aí. Eu vou me esquivar na hora que ele ruxar. Ele tá... Ixi, ele tá lagado, rapaziada. Qual a chance de eu não conseguir fazer o combo nele? Todas as chances, tá? Quando o cara tá lagado assim, rapaziada. É muito difícil fazer o meu combo, ó. Boa. É, tá aqui não. Pegamos aqui. Vamos pegar aqui agora. Ih, rapaz. O combo não funcionou, rapaziada. Eu acho. Na verdade, eu fiquei... Eu errei um combo. Um combo não. Eu errei um ataque, no caso. Que foi o click. Se tu tiver acertado o click, ele teria o de F. Mas eu acho que ele vai de F aqui. Boa, GG. Pronto. Bora tentar com ele aqui de novo. Eu vou deixar ele me pegar só pra ele ficar confiante, rapaziada. Ó, pega aqui. Vai. Rápido, cara. Aí, boa. Pegou. Agora, eu tenho que sair do combo dele. O que vai ser... Eu acho que vai ser fácil. Deixa eu ver. É, realmente. Foi um pouco fácil. Vou tentar pegar ele aqui e não conseguir. Ok. Vou ter que esperar tudo de novo voltar, rapaziada. Meu Deus do céu. É só não errar. Boa. Acertamos tudo. Ai, mano. O ataque não voltou a tempo, rapaziada. Eu tenho que segurar mais esse X aqui. Então, rapaziada. Ó, agora eu já posso fazer meu combo completo. Mas eu não vou pra cima dele agora porque eu sabia que ele ia jogar esse V, tá? Vamos só jogar esse aqui. Pronto. Não quero ser pego pelo ataque dele ali. Então, vamos fazer isso daqui. Não é possível. Pronto. Pegamos, rapaziada. Boa. Vamos tentar fazer o combo aqui. Vai, clique. Por que o clique não saiu, rapaziada? Ah, mano. Eu tô lagado, rapaziada. Calma aí. Eu vou levar logo esse cara de F. Porque, meu Deus. Eu não aguento mais, rapaziada. Pronto. Nossa, eu já tô fazendo o combo. Meu Deus do céu, cara. Eu fiz o combo ainda, rapaziada. Pronto. Vamos lá. Última contra ele aqui. Tentar levar o mais rápido possível de F. Eu só queria que ele usasse o V. Pronto. Perfeito. Time perfeito, rapaziada. Agora é só esperar que ele use algum ataque pra ficar parado. Ele já vai usar, rapaziada. Vou usar aqui. Ó, ele vai usar agora. Ah, usa, usa, usa. Rápido. Não tava preparado pra isso, rapaziada. Ué. Mano, eu clicando no C, rapaziada. E o C não saía. Vamos fazer o combo aqui completinho. Boa. Boa, rapaziada. Agora eu vou segurar o máximo possível. Aê, boa. Consegui fazer. GG, rapaziada. Depois era só jogar a caixinha daqui e o cara iria de F. Nossa, rapaziada. Tem um cara que quer me PRP comigo. Mas o pior é que não dá pra me PRP com esse cara aqui, não, hein. Por conta que ele, rapaziada. É o usuário de... Olha a foto dele. Ih, não dá pra gente atacar ele, rapaziada. Poxa, que pena. Nossa. Ah, mas como é que eu faço pra level de F, rapaziada? Já que não vai estar pra pegando aqui com a CDK. Boa. Eu peguei aqui, mas não tem muito o que nós fazer, não, tá? Se não dá pra nós pegar ele, rapaziada. Ih, o cara ainda ativou a raça. Meu Deus do céu. Pegamos, rapaziada. Boa. Eu vou só pra ativar minha raça. Calma. Ativa. Rápido. Boa. Tá. Agora nós só temos um problema. Pegar esse cara vai ser um sacrifício. Falei. Olha lá, ó. Ah, correu, rapaz. Esse cara tá jogando em equipe? É, rapaziada. Esse cara tá jogando em equipe. Boa. Pegamos. Boa. Pegamos, rapaziada. GG. GG. Boa. Levamos. Fraquinho, rapaziada. Ah, rapaz. Fraquinho demais. Ai, errei. Poxa, que pena. Dá pra me ter pegado aquele cara ali, rapaziada. É, ó. Não dá. Cadê o? Pegamos aqui também. Esse porra é o cara a vida inteira. O cara quer vir mesmo com a raça ativa, rapaziada. Meu Deus do céu. Ele acha que vai ganhar pra mim assim? Ah, é? Não dá pra atacar ele? Meu Deus. Por que eu tô fazendo isso? Não dá, rapaziada. Pra atacar ele. E agora? Calma. Calma. Mas cara chato, rapaziada. Olha isso. Não fosse a fruta dele. Eu já tinha lavado ele de F há muito tempo. E o pior é que o cara ainda ativa a raça, né? Eu tô com a raça ativa. Eu vou quando ele tinha ativado, né? E não acabou a raça ainda. Pega ele aqui, ó. Pode vir que aqui, ó. Acho que nós vai lagar um pouquinho. Jogar com esse daqui. Boa. Será que eu peguei? Não. Oxê. Ah, era ele, rapaziada. Ele tava jogando em equipe com aquele outro cara lá, ó. Agora vocês têm um sério de um problema comigo agora, tá? Vocês têm um sério de um problema comigo. Principalmente você. Que eu posso atacar. GG. Nossa, que cara ruim, rapaziada. Cadê o outro agora? Correu, correu. Botei os caras pra correr, rapaziada. Os caras estavam jogando em equipe e um deles me levou, tá? Então, né? Mais que justo eu ter levado eles de F aqui agora. Pronto. GG. Esse aqui também já foi, rapaziada. GG. Recuperou meu balde que eles levaram. Olha aí, rapaziada. Olha onde eu me meti, rapaziada. E... Fui de F. O problema é que eu não consigo é combar o cara, rapaziada. Olha isso. Acho que eu já posso atuar a minha raça, hein? E aí, cara? E agora? Vamos nós dois de raça? Pronto. Vou jogar com esses dois atacos só pra ele ir pra longe, rapaziada. Pronto. Será que já foi de F? GG. Não, rapaziada. O que é isso? Nossa, a raça dele tira muito dano, rapaziada. O que é isso? GG. GG, rapaziada. Pronto. Foi de F. Aí, rapaziada. Encontramos outra duplinha jogando em equipe. Cara, que negócio chato, rapaziada. Só tem duplinha, cara. Meu Deus do céu. Peraí, parece que o outro não quis atacar, não, hein? Espero que ele não ataque mesmo. Vamos jogar com esse daqui. Ok. Beleza. Pegamos, rapaziada. Boa. GG. Vamos fazer o combo. Nossa. Combo completo, será? Boa. GG. Mais um PVPzinho aqui, ó. Ih. Caralho do portal. Hum... Eu larguei ainda pra piorar. Opa, pegamos. Boa, GG, rapaziada. Será? Será que eu vou conseguir fazer o combo completo? Ah, mano. Poxa. Só porque o ataque não pegou, rapaziada. O pior que vocês viram. Eu acertei bem no meio do carinha. E o ataque não pegou, cara. Que jogo bugadaço. Calma, calma. Opa. Não, não consegui pegar, rapaziada. Mas vamos dar um danozinho nele aqui, ó. Provavelmente ele tá bem meado agora. Ele... Por que ele não me puxa? Eu queria que ele me puxasse por V, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o quão apelão essa fruta é contra o V da portal, tá? Dá pra você escapar de qualquer jeito, rapaziada. Só vocês, no caso, né? Ativar a transformação da Fênix. Calma, ele vai passar bem aqui, ó. E... Sumiu, sumiu, cara, rapaziada. O cara usou o sumidão. Calma. Achei. Que isso, cara? Como é que ele pegou ali, rapaziada? Nada vi. Eu usei o TP ainda. Tenta pegar ele aqui, ó. Boa. É, mano. Não vai dar certo não, rapaziada. Era melhor eu me curar. Eita, calma, calma. Ele vai me pegar aqui. Não. Mano, eu curei minha vida inteira, rapaziada. Não é possível, cara. Que fruta OP. Tenta pegar ele aqui, ó. Só pra gente ver se a gente faz algo, rapaziada. GG. Foi de F. Boa. Aí, rapaziada. Como vocês viram, é um combo bem difícil. Você viu que algumas vezes ali eu errei. Mas algumas vezes a gente fez bem certinho o combo e foi bem da hora. O combo dá muito dano. E é muito bom também, tá? Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou. E fui. E tchau.